olha pessoal vim aqui com mais um vídeo pra você da minha criação de galinha aqui mostrando pra vocês a importância de você dar algo verde para suas criações é uma dica muito importante pra você olha que bacana eu pudei um pé de acerola ali e coloquei aqui no meu galinheiro isso é muito bom esse caleco feliz e também fica saudável meus amigos não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês mais um vídeo pra postar aí no canal onde a gente estamos sempre com vídeos aí com dicas também nas feiras mostrando as feiras das galinhas feira livres olha aqui essa aqui é minha criação você que ainda não viu não conhece a minha criação de galinha galinha caipira capoeira como você queira chamar olha aqui é muito importante você dar esse tipo de vegetação capim e também algo que seja verde para o desenvolvimento das suas criações olha aí ó esse é o gavião tá passando tá passando o gavião ele fica o rei do terreiro fica avisando olha aqui meus amigos isso aqui é frango ó esse frangozinho pra abate é mais pra frente vou fazer um vídeo pra vocês mostrando as minhas galinhas que eu vou deixar é pra por galinha poideira tem essa daqui ó pequenininha mas põe muito muito mansinha uma coisinha linda tem aquele galo ali é gigante negro e tem aquele outro ali aquele outro futuramente vai pro abate e inclusive eu aprendi eles é uma dica muito importante você quando vê que seus frango está batendo nos outros aí você tem que prender eles prendi com a corda depois eu vou fazer ali vou fechar ali de novo a casinha colocar uns tijolos ali vou prender ele ali tá começando a chover e é esse aqui ele vai vai pro abate brevemente tá começando a fazer raiva esse daqui também eu vou deixar só as galinhas poideira aqui é futuramente vou estar na feira comprando mais umas frangas vocês vão ver aí vocês vão acompanhar vou fazer os vídeos aí comprando galinha na feira viu vocês aguardem vai ser muito bacana esse vídeo e vai ter um conteúdo bacana aí na feira aí diferenciada a gente tá trabalhando tão pensando tão estudando né porque tem muitas pessoas que estão gravando feira e nós sempre quer fazer a diferença e nós vamos fazer uma gravação de feira diferente uma gravação que eu ainda não vi é as pessoas fazendo na feira vai ser diferenciado pra não ficar aquele negócio aquela mermice uma coisa só eu vim com esse vídeo hoje com o intuito de mostrar a importância de você dar algo verde ali o piquete onde a gente coloca elas no momento não tem vegetação verde a gente também estamos deixando um pouco elas aqui pra poder nascer vegetação lá do outro lado em breve a gente também vai mostrar quando tiver verdinho beleza beleza se você está gostando dessa criação deixa o teu like deixe sugestões de vídeo que nós estamos aqui para atender a você não estão só apenas nas feiras feira de moto feira de de feira livre né mas também nós estamos aqui com esse tipo de conteúdo desde o início do canal nós temos esse tipo de conteúdo aqui olha aqui e a gente da continuidade olha aqui que frango bonito esse daqui poderia ser um ótimo um ótimo reprodutor é um brasa o brasa muito lindo tem essa galinha aqui brevemente ela vai começar a pôr né tem essa frangue aqui também a outra aqui ó essa daqui vão demorar mais um pouco essa daqui ó mas eu quero falei fazer delas galinha tem uma pitinha aqui também fazer galinha a outra aqui ó essa aqui ó fazer galinha poideira essa daqui já tá pronto essa aqui é muito bonita essa grande aqui ó e aquela preta ali ó olha que linda essa preta é linda e aqui ó aqui elas estão pondo já aqui os ovinhos aqui ó três ovinhos já não puseram não isso aqui foi de ontem e é isso meus amigos eu vou fazer outros vídeos mostrando todas as galinhas que vão ficar para para a produção de ovo e também vou mostrar para vocês vou fazer dar uma separada aqui e vou mostrar para vocês os frangos que vai ser para bate beleza outra aqui essa aqui também ó ela é parecida com a outra que eu mostrei essa aqui é mais mansinha já outra que eu mostrei ela tá aqui dentro ela é mais ela é mais arisca olha aqui ó ela ela é parecida tá vendo com essa aqui ó então meus amigos esse é mais um vídeo para você mostrando aqui né a nossa um pouco da nossa criação e e também mostrando a importância aí de você estar dando sempre algo verde alface é resto de verdura é tomate é sempre bom você dá para suas criações olha ali tem aqueles dois eu vou mostrar mais uma vez aquele gogó de solo que lindo 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 são todos dois irmão de uma ninhada só coisa maravilhosa aí ó muito bonito então espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal um vídeo diferente né é como a gente está sempre na feira vamos continuar gravando e lembrando que nós vai ter conteúdo diferenciado olha que linda olha essa aqui ó mansa 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 ó uma coisinha linda ó ó a gente vai ter um conteúdo diferente diferenciado na feira que ainda ninguém fez só vejo só gravando 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 a mesma coisa eu não quero fazer vídeo todo sábado é principalmente aqui na nossa região que a feira é no sábado né a feira livre não quero fazer uma coisa para ficar uma coisa cansativa aquela mesmo ok que deus abençoe cada um de vocês né papai do céu está sempre no controle e estamos juntos aí sempre com vídeo diversificado tchau e até breve tchau 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 Obrigado.